O Renato Aragão, ele é seu amigo ou é um grande inimigo? Não, ele não é meu amigo. Eu não considero ele amigo, eu não considero ele um colega de trabalho, não. O que você considera ele? Eu considero ele meu irmão. Irmão de verdade. Ele é como se fosse meu irmão. Nós lutamos muito juntos, passamos muito perrengue juntos, dormimos muito em carro juntos, né? Fizemos muita coisa juntos. Você está sendo muito generoso comigo. É claro, porque eu trabalho, eu dou duro, meu filho. Você gosta de trabalho? Trabalho horas e horas.